E atenção, a CBF afastou o árbitro de vídeo do jogo América Sport desta segunda-feira lá em BH no estádio de independência pela Série B do Campeonato Brasileiro. Detalhes agora aqui no vídeo. O esporte vai com força máxima para o jogo diante do América. Afinal de contas, com a vitória do Mirasol, embolou ali o G4 e o Ceará também chegou. Então é uma vitória muito importante para a equipe do esporte, que vai com força máxima. E pela primeira vez o esporte vai jogar contra um time do Lisca, depois daquela saída polêmica dele e do rubro-negro pernambucano. O Julio Fernandes não viajou, significa que o titular vai ser Felipe. E o time vai com força máxima sim. É importante uma vitória diante do Coelho nesta segunda-feira, galera. O esporte encerrou os preparativos neste domingo e viajou já para BH. O Julio Fernandes não viajou, mas o time vai completo. E o Pepa não tem que mexer muito não, né Pepa? Coloca o time certo aí para jogar contra a equipe do América. E alguns torcedores aqui, eu até agradeço a vocês de coração. Fico lendo os comentários de vocês aqui. E vocês me lembraram um fato interessante que eu vou falar agora aqui no vídeo também. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Alguns torcedores comentaram aqui no vídeo que... Lembra, Roberto, que o esporte venceu o Novo Horizontino, que até então era líder, vice-líder. Enfim, o esporte foi lá e meteu 3x1, cara. E era uma situação, eu acho que era até mais difícil do que essa diante do América. O América não vem bem na competição, inclusive as chances são remotas de acesso. Então se o esporte focar direitinho, o esporte tem condição de conseguir uma vitória. E aí a vitória é para garantir o acesso no próximo jogo lá em Ponta Grossa contra o Fantasma, contra o Operário. Como diz os amigos meus aqui no canal, e também quando me encontra, né? Esse operário ainda me paga. Enfim, na verdade, esse jogo é importante, mas o esporte tem condição de voltar de BH com uma vitória, por que não? Esse que é a Record, a Bete Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para ele, entre, se cadastre com o código RNTV, com a dúvida agente. Tem um link aqui embaixo também na descrição do vídeo. Você entra e aposta a partir de R$1. Aqui é para você se divertir e lembrar que apostar para se divertir, tá, galera? A Bete Nacional foi a primeira a se preocupar com o jogo responsável. Jogo legal é na Bete Nacional. Melhores cotações, jogos ao vivo, 100% seguro e confiável. É a Bete do Vinícius Júnior, da Ludmila, do Galvão Bueno, do Tiaguinho, do seu Jorge. Bete Nacional, a Bete dos brasileiros. Aposta e com responsabilidade. Vamos logo para essa notícia aqui, que assim que eu abrir aqui o meu computador aqui, eu me deparei com essa notícia aqui. Bom, cadê o árbitro? Pronto, tá aqui, ó. Aqui, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Tá aqui a matéria, tá, inclusive no GE, tá? Tá aí, galera, o destaque, né? Diego Pombo Lopes estava escalado para atuar no VAR de América Mineiro Esporte pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que acontecerá nesta segunda-feira no Estádio de Independência. Ele foi substituído por Filipe Jorge Bennett. E a comissão de arbitragem da CBF comunicou neste domingo a alteração da designação do árbitro assistente de vídeo para a partida também do Ano e Santos, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Total. E era o senhor Rodrigo Guarizo Lopes. Então, são dois árbitros de vídeo que são mudados neste domingo, tá? Vou trazer com detalhes agora aqui para vocês a informação e a gente vai reagir junto. Tá aqui, ó. CBF afasta árbitros de vídeo que fizeram VAR em Flamengo Juventude, Vitória e Fluminense. Os dois, o Diego Pombo Lopes e o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, iriam atuar nos jogos da Série B nesta segunda-feira, mas foram substituídos por estarem em avaliação de desempenho técnico. Enfim, a informação está no GE aí. E causou espanto logo num domingo desse e tal. Às vezes o árbitro já até viajou, sei lá. Bom, mas enfim, tem essa mudança aí, porque os árbitros de vídeo foram mal e aí castigo para eles, eles estão fora então da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, o Sport seguiu nesse domingo, encerrou os preparativos, foco total no time do América do Lisca doido. Pela primeira vez o Sport vai enfrentar o Lisca doido, depois que ele saiu, aquela polêmica toda que ele saiu para o Santos. Vocês lembram muito bem, né? O soldado do Sport ficou com ele, enfim. Mas agora é o seguinte, agora é um jogo onde a equipe do América está numa situação muito complicada, difícil, muito difícil para o acesso, tá? Vou até colocar aqui na tela para a gente dar uma olhadinha juntos, tá? O time do América hoje está na oitava colocação, galera, com 49 pontos. Está a 10 pontos da equipe do Sport, faltando 5 jogos. Quer dizer, 5 jogos para terminar a Série B. Quer dizer, tem que fazer os 15 pontos do time do América. Tem que ganhar todos os jogos. E é muito difícil, né? Se você for uma campanha de 5 jogos, você ganha 5. É muito complicado. Mas tem possibilidade aí, né? E mesmo ele ganhando os 15 pontos, ele chegaria a 64. Ainda não é o número mágico. Estou falando em 63, mas eu ainda continuo achando 63, 64, 65 para se garantir, tá? Mesmo assim, ele não chegaria... Desculpa, ele chegaria sim. 15, ele chegaria... Não, 64 ele chegaria, é verdade. 64. Ele vai a 10, 59 com 5, 64. Então, não chegaria a 65. Mesmo assim, ele não garante. Então, é muito difícil, realmente. Aqui, está muito fácil, né? Para os três aqui. Principalmente o Santos e o Sport, que tem mais um jogo, né? O Ituano já fez 59 e só tem 4 jogos. Desculpa, o Ituano. O Mirasol. O Ituano é que vai jogar contra o Santos, tá, galera? É que eu estou isso na cabeça aqui. O Mirasol, 59. Já jogou. O Sport, 59. E o Santos, 59. Ainda não jogaram. Jogam na rodada. Está aqui, ó. O Ituano joga contra o Santos. E o América contra o Sport. Inclusive, o jogo do Sport é depois, né? O Ituano joga contra o Santos, às 19 horas, amanhã. E o América joga contra o Sport, às 21 horas. Então, esses são os jogos da rodada. O Novo Horizontino joga, se eu não me engano, na terça-feira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo, tá? É, o Novo Horizontino joga contra o Guarani na terça-feira, às 21h30. Bom, vamos lá. As notícias do Sport agora para vocês, né? O Sport viajou. O Rúlia Fernandes foi vetado pelo Departamento Médico. Não vai jogar. O time do Sport já definido. Pronto. A não ser que o Pepa cause uma surpresa para a gente. Mas, a escalação, eu acho que você concorda também, né? Kaique França. Igor Cariusz. Aliás, eu já falei aqui no vídeo que ele garantiu, na entrevista, que o Igor Cariusz não vai ser deslocado para a esquerda. Vai continuar na lateral direita até o final do ano. Então, Igor Cariusz. O Rafael Thierry, o Chico. E aí, a dúvida, né? Se o Filipinho, se o Daubert. Essa é uma dúvida. Mas, aí, é uma dúvida técnica, né? Se ele vai usar um ou outro. Felipe, Fabrício Domingues e Titi Ortiz. Lucas Lima, Gustavo Coutinho e Christian Barletta, que é o cara do momento. Esse é o time do Sport para o jogo. A equipe do América, obviamente, né? Vai tentar, de todas as maneiras, buscar um resultado para chegar a 52 pontos aí. Tentar ainda um milagre. É o Luiz que até essa coisa, né? A rivalidade dele no Sport já existia antes, desde a época que ele chegou no Náutico. Passou por muitos clubes e sempre levou essa rivalidade. Depois, disse que o sonho era treinar o Sport. O Sport treinou o Sport aí, deixou o Sport no meio, no caminho foi embora para o Santos. A torcida não perdoou. E até hoje ele fala sobre isso, né? Que, enfim... Bom, mas tem esse jogo muito importante nessa segunda-feira. Acho eu que o Sport não vai ser reativo, tá? Não vai esperar o América jogar. Acho que o Sport vai ser protagonista, vai buscar o jogo. É o melhor time, é o time que está numa melhor fase. Está jogando bem, está entrosado, vem de uma goleada. Meteu quatro na equipe do Guarani. Então, tem que entrar com essa determinação, com essa vontade para conseguir o resultado. De vitória. Não é pensar só em empate, não. Pensar em vitória. Lembrando que o América perdeu o jogo passado para o Operário. Para o Fantasma. O jogo lá foi no German Kruger, tá? E o Operário venceu o América por 1x0. Então, o América vem de derrota, o Sport vem de vitória e de goleada. Então, tendência é que o Sport possa ser protagonista, possa propor o jogo, possa ser um time que tenha o domínio das ações, com as suas linhas altas, com a transição rápida. E aí tem a volta dos dois jogadores importantes ao time, o Fabrício Domingues e o Tito Ortiz. Mantenha a sua força máxima para dentro do América para buscar um resultado. Eu não vejo nada de anormal. A Sport pode chegar lá e vencer o Coelho, não, cara. Não vejo, não. O Leão tem que encarar dessa maneira para buscar o resultado positivo. Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha a vocês. Dá essa moral para a gente. Se inscreve aqui no nosso canal, tá? Isso. Ativa o sininho, compartilha o vídeo. Vem compartilhar, copia o link, joga aí nas resenhas. Curta a nossa página aqui também, dá essa moral. Valeu. Uma boa semana. Que Deus ilumine todos vocês. Tchau, pessoal. Valeu. Fica na paz de Deus, hein? Se liga aí. Tchau. Tchau.